O Unitel Net Show já chegou e o primeiro é comigo. Vai ser o meu primeiro show acústico e em direto. Um tributo a todas as mulheres no site da Unitel. Quinta-feira, 9 de março às 19h, vai ao unitel.au e assiste grátis. Unitel Net Shows. Shows em direto, sem gastar net. Unitel, o próximo mais próximo. Unitel Net Show.